Era um sonho muito distante para mim e quando eu fui para São Paulo eu comecei a ver que dava para fazer, que era uma questão realmente de esforço, que já fiquei assim, até parece que eu vou passar em medicina, sabe, na Unifesp. E aí quando eu vi o nome na lista foi assim, acho que é incomparável a sensação, não tem como comparar isso com nada que eu já senti até hoje. É muito foco, você não pode falar assim, mas eu estou cansada hoje, eu vou para a balada. Não, não vai para a balada, se eu for para a balada você vai perder o dia seguinte de estudo também, porque você vai estar com sono, vai estar cansado, então é foco, se é aquilo que você quer chegar, você vai fazer todo o caminho para chegar onde você quer, levar a sério tudo, português, inglês, redação, seguir a orientação de professor e de coordenador, eles sabem o que eles estão falando, se tem alguém que sabe orientar, são esses professores, eles não perdem nada, eles sabem todos os detalhes que precisa para passar, todos. É determinante todo o apoio e as aulas, os discursos que eles fazem, todo mundo sempre quer ouvir o que eles têm para dizer, porque sempre acrescenta de alguma forma, sempre acalma ou motiva, dá aquele empurrãozinho que a gente precisa ao longo do ano. Nem que eu te implore para fazer foliedro, porque vale a pena por tudo, tanto pela carga horária, quanto pela disciplina que eles exigem, quanto pelas aulas, o apoio que eles dão, sabe? Todos os sentidos, eles são impecáveis, impecáveis. As provas são muito bem feitas, os livros, o material, a aula é muito bem preparada. Nunca passou pela minha cabeça chegar aqui, assim, por mais que eu sempre quisesse, sempre buscasse por isso, eu nunca me imaginei onde eu estou agora. Tipo, eu estou vindo fazer matrícula na faculdade dos meus sonhos, sabe? Eu nunca pensei que isso fosse palpável, assim, que fosse ser tão real. E eu não consegui chorar até agora, acho que eu só ria e pulava e corria por aí, mas eu não consegui chorar, acho que minha ficha não caiu. Mas na hora que eu entrei aqui, na hora da matrícula, me deu até um negócio, assim, que eu falei, nossa, eu estou aqui mesmo, é real, eu estou dentro, eu estou na faculdade. E eu falei, nossa, é sensacional, vale tudo o que eu fiz nesses quatro anos de cursinho. Tudo, é perfeito.